A venda extra enriquece o fotógrafo, essa é a grande verdade, a melhor maneira de precificar é essa. A primeira coisa, se você está no mercado há 3 anos, você já deve ter uma empresa constituída, você já deve ter um CNPJ. Então o que acontece é que os teus custos, eles entram dentro de um linear em que eles não param de crescer. Essa é a grande verdade, eles vão crescer para o resto da existência da sua empresa, esses custos vão crescer. E é bem provável que durante 3 anos, nesse período de 3 anos, cara, você já tem estudado praticamente tudo que dá para fazer a nível de espremer esses preços, certo? Então, o que você vai ter que entender? A melhor maneira de você precificar é pensando em como fazer para que o cliente venha, se encante pelas suas fotos e você consiga fazer a venda extra depois. Acredita na venda extra, cara. A venda extra enriquece o fotógrafo, essa é a grande verdade, a melhor maneira de precificar é essa. Agora, quando a gente fala em preço de custo, em entender isso, a gente tem que entender que você não pode perder a mão e chegar naquele ponto em que a margem é tão estreita que você não consegue sustentar um prazo de 30 dias para pagar um boleto. Tem que ter muito cuidado. A margem de lucro que eu recomendo para um profissional, para um negócio saudável de fotografia, é entre 25% e 30%. Você tem que manter. Mais do que isso, ótimo. Mas entre 25% e 30%, você que é prestador de serviço, você tem que ter de margem de lucro no seu negócio aí. Então, muito cuidado com a margem. E aí E aí E aí Tchau.